Música Pra você amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo, eu tenho um convite. Toda terça ao vivo, às 8 da noite, tem esporte na rede aqui na UP TV. Um programa com debate, quadros interativos, comentários especiais, convidados de primeira e um timaço. Toda terça ao vivo, às 8 da noite, aqui na UP TV. Esporte na rede! Análise esportiva de qualidade! Música